Não é o caso de um paciente lá de São João do Ivaí que morreu. Isso sim não tem volta. Daí algo que não tem como voltar, não tem como recuperar, que é a vida. O primeiro paciente diagnosticado com Covid-19 em São João do Ivaí morreu nessa madrugada na UTI de um hospital de Arapongas. A vítima é o farmacêutico, o Luiz Sakamoto, 61 anos. Ele estava internado há duas semanas. As complicações provocadas pela doença se intensificaram nos últimos dias e ele não resistiu. Em todo o Paraná, 53 pessoas já morreram em consequência da doença. O boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde informa que Maringá tem 54 casos confirmados de coronavírus. Só que o mesmo boletim, o mesmo número do boletim anterior. Ou seja, não houve aumento de um único caso de pessoas contaminadas. Desses casos, três pacientes estão internados, três em isolamento domiciliar e 43 se recuperam. 354 casos suspeitos estão em isolamento domiciliar. 17 internados. Os internados seis ocupam UTIs. Ou seja, nós temos UTIs sobrando, graças a Deus, para caso de uma eventual necessidade. Tomara que não seja necessário. Já são 1.187 casos encerrados. Pessoas que foram monitoradas por 14 dias não apresentaram o ensino. Os números são bastante animadores. Com exceção desse caso de São João do Ivaí. E a gente lamenta profundamente. Sempre que uma vida se perde. Uma vida que é tirada dessa forma. Pessoa da área da saúde, farmacêutico, conhecida na cidade. Lamentavelmente, nós só temos que expressar aquilo no assunto. Pesar a essa família imutada e a comunidade de São João do Ivaí. Fora isso, a outra notícia é bastante animadora, esperançosa para nós, para a nossa região de Maringá. Nenhum caso a mais nas últimas 24 horas. Tomara que continue assim. Mas isso não significa que você vai descuidar. Você vai deixar de lado os cuidados, as recomendações da higienização das mãos, do afastamento, do isolamento, de manter a distância, do uso da máscara. Tudo isso tem que continuar sendo feito. Porque agora, se seguir essa tendência, Maringá está diferente de outras cidades. Onde o número continua crescendo. Nós estabilizamos. E agora, com os recuperados, a tendência é que essa curva comece a cair. E aí as coisas voltam ao normal. Pelo menos para nós aqui. Coisa que não está acontecendo em outras cidades. Gente, que coisa triste. Você viu aí a situação de mamãos? Que coisa horrível. Máquinas retas na escavadeira, escavando covas. E caixões sendo colocados lado a lado. E depois, cunhado de terra em cima. Gente sendo sepultada, sem a presença da família. 98% dos leitos e UTIs estão ocupados. Quer dizer, se chegar a 100%, as outras pessoas vão morrer em casa. Porque não tem mais leito, não tem mais unidade de terapia intensiva para atender o povo em Manaus, capital da Amazônia. Olha, isso é uma situação realmente preocupante. Nós aqui já podemos ter um pouco de tranquilidade. Mas não descuidar, tá? Não tirar o foco aí dos cuidados. Não vamos afrouxar não, gente. Vamos pensar que é, mas agora está sob controle. Já pode liberar geral. A gente já pode retomar as nossas atividades. Normalmente não. Vamos continuar tomando todos os cuidados, tá bom?